Olá, CDFs! Tudo bom com vocês? Nesse vídeo, nós vamos falar sobre cinco ferramentas que todo programador deve conhecer. E quando falamos de ferramenta, não necessariamente estamos falando de softwares. Beleza? Pra gente que trabalha com tecnologia, é comum falar em ferramenta e associar automaticamente a software, né? Mas dessa vez aqui, isso não vai se aplicar, como o Gabriel falou, pelo menos não em todas as cinco opções. Na área de desenvolvimento de software, existem coisas que estão ali no entorno da nossa profissão que são muito importantes, principalmente hoje em dia e principalmente em empresas que são um pouquinho mais organizadas. Então, dessa vez, na verdade, a gente não vai falar em conhecimento de lógica, linguagem. Isso aí já está tudo implícito no conhecimento que um programador tem que ter. Pois é, então... bora lá! Nosso primeiro item é o método ágil. E não, ele não quer dizer que você tem que digitar rapidinho para codificar o mais rápido possível. Você provavelmente já deve ter ouvido falar de alguma metodologia ágil. Metodologia ágil nada mais é do que uma série de rotinas que ajudam a você entregar um software mais rápido, com custo melhor e com alta qualidade. Uma prática bem diferente daquela usada antigamente, onde para você desenvolver o seu software, você tinha aquela documentação gigante contendo todos os requisitos completos antes de começar o desenvolvimento. E aí, se no meio do desenvolvimento algum escopo é modificado, já era. Tudo tem que ser repensado. Se a gente parar para analisar, acho que toda essa revolução que está sendo feita na engenharia de software passa por essa afirmativa. O modelo antigo de desenvolvimento funcionava bem, mas só no papel. Na prática, o mundo é bem mais dinâmico do que aquela documentação com 200 páginas de casos de uso e aqueles diagramas grudados na parede. Então, para conhecer o que está por trás do método ágil, a primeira coisa que você tem que fazer é ir atrás do manifesto ágil. E lá tem os 12 princípios para se trabalhar de forma ágil. E a gente, para agilizar a sua busca no Google, já vai deixar o link do manifesto aqui para você debaixo do vídeo. Eles foram criados por uns veteranos desenvolvedores e ele serve como base para qualquer método ágil que você queira aprender. Um exemplo que a gente pode dar aqui é o Scrum, que a gente já citou em alguns vídeos. E ele é um conjunto de regras, práticas e de rotinas que te ajudam a gerir o processo de desenvolvimento de software. Existem outros, o Kanban, também é muito utilizado. Que é o que a gente utiliza aqui na nossa empresa. Em alguns lugares ele é até utilizado em conjunto com o Scrum, ele não vai sozinho. Outro muito utilizado é o XP, o Extreme Programming. Claro que existem vários outros, então a gente vai deixar um vídeo aí só para falar disso. Tem gente que fala aí também que o XP Programming é aquele conhecido como o Go Horse. E a nossa segunda ferramenta é o DevOps. DevOps, DevOps que está na moda aí. E o DevOps nada mais é do que a automatização do maior número de processos possíveis durante o desenvolvimento de um software. Para simplificar um pouquinho aí, o DevOps é uma prática da engenharia de software. E ela meio que visa unir o time operacional com o time de desenvolvimento. Ela defende a automatização e o monitoramento de todas as fases de desenvolvimento de um software. Então ela vai dar integração, do teste, do deploy até o gerenciamento automatizado da infraestrutura. Tudo isso visando um software rápido e de qualidade. Esse assunto também é bem extenso e a gente vai desenvolver ele melhor em um outro vídeo. Pois é, porque a gente mesmo começamos a engatinhar há pouco tempo no DevOps. Então a gente tem um caminho aí a seguir. Terceiro item, controle de versões. O controle de versões pode ser aí meio que um bicho papão para quem está começando. Mas depois que você se acostuma com ele, ele é viciante. Você nunca mais vai querer soltar. Não, não. Além dele deixar registrado todas as modificações que são feitas no código fonte, ele te ajuda deveras a trabalhar em equipe e te ajuda a controlar e organizar as entregas que são feitas. E isso deixa o trabalho muito mais fluido. Fluido? Ficou bonito? Ficou lindo, viu? Só não ficou mais bonito que o deveras. E nós falamos isso aqui por experiência própria. Em alguns projetos que eram considerados aí um pouco menores, a gente optou em começar um pouco mais rápido e fazer sem o controle de versões. Para ter agilidade. No início até parece que realmente rendeu mais. Mas pode contar que depois a gente acabou se arrependendo. Depois que o projeto vai tomando forma, vai ficando maior e você vai tendo uma quantidade maior de arquivos, de código, a gente percebe rapidinho que um controle de versão faz muita falta. A gente acaba perdendo muito tempo tentando organizar aí todos os releases e acaba também tendo aquele perigo de você subir para a produção algum arquivo que ainda estava em desenvolvimento, perder alguma coisa e pode acabar dando muitas ênfases. Aquele arquivinho que você abre, faz um debugzinho só para testar, aí tu vai para casa, aí depois você volta e esqueceu o que você fez e alguém sobe para a produção. Nós não somos PHD no assunto, mas recomendamos fortemente o Git, que é o mais conhecido e o mais utilizado por todos, incluindo equipes grandes. Tanto é que o próprio Windows agora, o código-fonte do Windows, está sendo gerenciado pelo Git. Olha só. Então, o nosso quarto item, vamos tentar falar um pouquinho mais rápido que eu não sei quanto tempo... É, está ficando longo. O nosso quarto item é o... é o ou a IDE. Eu acho que é a IDE, né? Eu acho que a gente fala mais a, mas isso seria o o. É o, que é o o ambiente. O IDE, que é o Integrated Development Environment, que é o nosso software querido de desenvolvimento. É, o IDE é aquele programinha que vai te ajudar a escrever o seu código, mas ele está aí a anos luz de ser um simples editor de texto. É, um bom IDE, vou falar errado mesmo, uma boa IDE, bem melhor. Uma boa IDE não é só aquele software que faz o seu código ficar coloridinho e você para saber, ah, hoje eu programei 200 linhas, 300 linhas. Não é só isso. Ela será capaz de compilar o seu código, se for necessário. Ela vai te oferecer uma ótima ferramenta de depuração e é ali que você vai fazer o seu debug e vai encontrar os seus erros. Sem isso, não dá para desenvolver. Ela vai fazer o gerenciamento do seu projeto e até te ajudar em algumas configurações. E aí sim, ela também vai te ajudar a completar o código, deixar coloridinho, identadinho, bonitinho, para quando você abrir o código do amiguinho, você entender mais rápido. Alguns já vão fazer aí o meio de campo para o controle de versões e também vão te ajudar aí na conexão com o banco de dados. Só para citar alguns, a gente tem aí Visual Studio, o Eclipse, Android Studio, Coda e todos eles, a escolha deles, né, depende da linguagem e da tecnologia que você vai utilizar no teu projeto. Então, qual escolher? Depende da linguagem que você vai trabalhar, do seu sistema operacional e principalmente do seu gosto pessoal. Ou então da imposição da empresa também. Se ela falar que você tem que trabalhar com uma, você não vai ter muita escolha. Quinta e última ferramenta... Não é nada de ferramenta, na verdade, essa. É uma ferramenta mental. É. Se chama inteligência emocional. Você já ouviu falar nesse termo? Se não ouviu, ele é exatamente aí o que você está pensando. Só que na prática, vai além de controlar as suas emoções a seu favor. Esse tema é um tema bem amplo, foi até tema de TCC da Vanessa, na nossa pós e dá para fazer aí... Alguns vídeos falando sobre. Alguns vídeos sobre isso. Mas para hoje nós vamos cair numa utilização voltada para o seu controle, uma espécie de conheça a si mesmo e dos seus limites. Isso é muito importante, saber os nossos limites, para a gente conseguir dar prazo para o cliente e saber priorizar o que a gente precisa fazer. E até mesmo para você saber dar aquela pausa no momento certo. E é isso mesmo que eu falei. Pausa. A gente já viu aí algumas pesquisas hoje em dia que indicam que pessoas que trabalham de forma tranquila rendem mais do que aquelas loucas intoxicadas por café que ficam codificando durante horas a fim. Eu. A inteligência emocional ajuda também com aquela relação interpessoal. Porque afinal de contas, infelizmente, nós precisamos lidar com outras pessoas. Então, é aquela... é lidar com a pessoa que está no teu time, com o teu gerente, com o teu cliente, com qualquer tipo de pessoa que você tenha contato durante o seu trabalho. Afinal, sem uma boa comunicação, nenhum projeto vai para frente. Então, saber lidar com outros seres humanos vai ser necessário. A menos, é claro, que você esteja desenvolvendo uma API. Aí, nesse caso, você não precisa falar com ninguém, não. Pois é, pode ser que API você não tenha interface. Então, saber controlar as suas emoções, não quebrar o teclado, nem jogar o monitor no chão, pode te ajudar bastante aí. Bem, pessoal, é claro que existem aí muitas outras ferramentas ou itens, além desses cinco que nós escolhemos. Na verdade, a gente teve que pinçar aí as que a gente achou mais importantes, e as que estão mais em alto aí no mercado. A gente precisou pinçar só cinco itens, para o vídeo não ficar gigante. Provavelmente vai ficar. Então, espero que tenha ajudado um pouco aí a vocês, essa nossa lista. Podemos depois elaborar uma outra com mais skills também. Deixa até essa sugestão aí de alguma... Chamar ferramenta é um pouco estranho, né? Ainda estou incomodado ainda. Então é isso aí, galera. Muito obrigado pela atenção de vocês. Vamos lembrar que agora temos uma loja de camisetas do Código Fonte. Criamos a loja. Estou aqui, ó. Eu estou com uma camiseta, a Vanessa está com outra. E acesse lá, loja.códigofonte.com.br. Você adquire a camisa e ajuda aqui ao canal a adquirir novos equipamentos, a criar novos vídeos e novos roteiros, novos temas, novos quadros. Continuar aí a gente conseguir um tempinho a mais para a gente se dedicar ao canal e a todos vocês. É isso aí. Então, se inscreva no canal também, está aqui do lado. Siga a gente nas nossas redes sociais. Nós postamos coisas interessantes e não interessantes também. Algumas coisinhas pessoais. Estamos postando algumas fotos que a gente tirou na seção de fotos para a loja. Viramos modelo. É, viramos modelo. Bom, fotos, tem que colocar uma observação, né? Loja com fotos de programadores reais. Ah, é. Programadores reais estão lá, expostos lá na loja. Que esposa! Que horror! Então é isso, galera. Tchau, gente. Muito obrigado pela atenção. Até o próximo vídeo. Tchau! Fala tchau. 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 Eu falei tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.